Atrás dele o Gutierrez Ainda o Caio Na briga, pressão do Gutierrez E é córder Pelo lado esquerdo do ataque do Grêmio Aí o Tarcísio na cobrança 0 a 0 quando atingimos A 11 minutos do primeiro tempo Direto do Tarcísio Grêmio Tita Na cobrança de Tarcísio da esquerda Ele deu um tapa na bola Vejam os senhores aí no replay O Tita foi mais rápido que toda a defensiva do Piero Meteu a cabeça na bola e mandou para o fundo do gol Prêmio 1 a 0 aos 11 minutos Um gol de oportunismo de experiência E que surpreendeu muito mal colocada a defesa do Piero Principalmente para que todos estranhem A participação do goleiro Fernandes Que é um dos pontos altos da equipe do Piero Muito fora do lance E era o momento do jogo e taticamente competitiva E menos autossuficiente Que foi o que aconteceu depois do 1 a 0 tão cedo Vamos ver agora se o time brasileiro melhora O Silvio agora passou para a direita E já faz a primeira jogada com Sara Leag Escorregou o Bandeirinha também Caiu e escorregou Escorregaram ambos E o Bandeirinha ficou sentindo hein Luiz Ceará O Bandeirinha ficou sentindo aí perto de vocês Daqui a pouquinho Ceará O problema do Bandeirinha no braço O problema do Bandeirinha no braço E o senhor que estava aqui do meu lado com o radinho Disse o seguinte Que o Morena não faz gol há 12 jogos Que o problema do Penharé está no meio campo Que o problema do Penharé está no meio campo Portanto, o Morena desencanteou Não posso, pedindo bola O lançamento foi por baixo Fechou a defesa Está jogando o Silva em velocidade E agora a pausa A torcida reclama Da pauta ali do Oswaldo Pantelongo levantando Buscando o Morena De León Olha a sobra Mazaropi Gol Na sobra de defesa Na tirada do De León A fechada Do atacante Fernando Morena Da equipe do Pérol Pela direita Mandando a bola Para o fundo do gol Empatando o jogo Aos 35 minutos Gol cobrado defeituosamente Por Gutierrez Caio ficou com a bola Abertura para Renato Veja o cruzamento de Renato Gutierrez falhou Quase Saiu o gol contra Tarciso E é tiro de gol Para o Pérol O Grêmio Derra de uma boa oportunidade De marcar Incrível a desatenção Da defesa do Pérol Talvez seja O próprio reflexo Do nervosismo Da equipe do Pérol Conseguiu agora Uma jogada muito boa Escanteio Renato para a cobrança Vamos ver se ele repete A cobrança Que ensaiou Com bastante frequência Durante a semana Bateu forte De León de Rosca Completou Silva A bola do Grêmio Outra vez com Casemiro Bola longa para Osvaldo Vai bater de primeira Caio Não, não, não Caio, Caio, Caio Uma jogada sensacional Osvaldo Soltando a bola na área Caio aproveitou E colocou no fundo do poço Nove minutos É o tempo do gol O Grêmio Alvore No estádio Olímpico E é incrível a vibração De toda a equipe De todo o banco de reservas O Beto O Toio O Valdir Espinosa O Iton Fritzen Todo mundo Foi comemorar junto Afinal de contas O Grêmio passa a frente 1 a 0 É um resultado excelente Aí está a primeira fatura do jogo O Grêmio tem um O Penharol não tem nada É o próprio Casemiro Que recuperado Vai cobrar a falta Contra a equipe do Penharol O Renato estava no meio da área Era para ele A bola tirou o Fernandes Rebote com o Paulo Roberto Tenta de fora Espalda do Fernandes Reescantei o bom chute de Paulo Roberto E ele disse Seria a sua recuperação No jogo de hoje Um chutão de perna direita Do Paulo Roberto Inteligentemente sentiu A oportunidade de perna direita Forte obrigando o roleiro Do Penharol Uma excelente defenda Paulo Roberto Tita Acabeceu Foi agredido Acertaram o Tita O Oliveira Foi o Oliveira O Oliveira que lá No Centenário Se desentendeu com o Tita Recebe Deleon Sofreu uma falta Foi desequilibrado Mas o Grêmio ganhou uma jogada Tito na distribuição Para Tarciso Chega primeiro Que o adversário Vai para cima de Oliveira Tenta limpar Para o pé direito Limpou Atirou A defesa do goleiro Fernandes Um bom chute de Tarciso Com a melhor jogada Até agora Olha a distribuição Errada de Fernandes No espécie de Tita Aí vai Tita Passou Limpou Pode fazer o cruzamento Caio está no meio Tentou bater Na rede Foi guloso Tita Procurou chutar a gol Poderia ter feito o cruzamento Caio estava ali pelo meio Aliás o Tarciso já havia sido também A barreira avançou um pouquinho O árbitro Edson Pérez Manda que os jogadores Do Grêmio recuem E o Renato volta A sair da barreira Aí está Venâncio Cobrança de Venâncio Mas a Lápis se atirou Pelas dúvidas Três jogadores Para o Grêmio da barreira Como você vê Venâncio Ramos Levanta a bola na área Bola perigosa Gol, gol, gol Morena É um centroavante Terrível Na primeira oportunidade Que lhe deram Colocou a bola No fundo do poço Empatando a partida 25 minutos Do segundo tempo Que pena Veja na repetição Como Morena Subiu lindo Para cabecear Renato espera A chegada de Paulo Roberto Não Faz o arremesso Para Tarciso Agora é o Grêmio Que está com pressa Renato Enganchou bem O goleiro deixou César Ele deu sorte Outra vez Entrou no segundo tempo Embarcou 32 minutos Renato cruzou César Aproveitou Fernandes dormiu Poderia ter pulado Na bola Não foi Deixa uma bola passar E César Apareceu Para conferir Aos 44 minutos Mas o árbitro Naturalmente Vai dar descontos O Grêmio ganha Por 2 a 1 Do Penharol Cobrado Tiro de gol Bola com Tita É favorável A equipe do Grêmio Jogadores do Grêmio Não tem pressa Então é Saraleg Quem vai buscar a bola Na pista Saraleg Traz a bola Até Tita Para que ele cobre a falta Tempo regulamentar Esgotado Falta cobrada Grêmio 2 Penharol 1 De Leon Chutou sobre Tita A lateral é do Penharol Arremesso de flanco Executado Vai avançando Penharol Peirano Salazar Vai naquele via Perigosamente O Bandeirinha já está Sinalizando irregularidade Na área do Grêmio De Leon deixou a bola sair O árbitro olhou para o Bandeirinha E dá por terminada a partida O Grêmio é campeão da Libertadores De 1983 O Grêmio Porto Alegre Se atinge seu grande objetivo O Grêmio é campeão da Libertadores Campeão da Libertadores Agora Vai disputar também O campeonato do mundo Em Tóquio com o Hamburgo Fala Roberto Parabéns Paulo Roberto Se redimiu Você mostrou Que realmente tem condições Falhou no meu time Mas foi bem hoje Graças a Deus Conseguimos uma excelente apresentação E o time Uma boa atuação Provamos para todo mundo Que nós tínhamos condições De ganhar a chuta Esta festa Incrível do Grêmio 80 anos E no ano Dos 80 anos O Grêmio comemora a sua festa Ali está A festa Em poder do capitão Hugo de Leon Ele que levanta e mostra Caio Parabéns Caio Muito obrigado Isso A equipe nossa Deu prova de que É uma equipe de vontade Uma equipe De gente jovem Mas que sabia o que queria E conseguimos esse título Depois de muitas coisas que houve Mas o que importa é isso Nós conseguimos o título Parabéns Caio Ali está a tita sangrando Mas é ele Agora Vamos mostrar aqui Tita De Leon Segurando a taça Tita sangrando Paulo César Oswaldo Toio É o Grêmio Campeão da Libertadores É o Grêmio Na sua festa máxima É o Grêmio